A companhia aérea Emirates aterrou hoje às 19h53 no aeroporto de Lisboa com o seu segundo voo diário regular entre o Dubai e a capital portuguesa, mas desta vez com a aeronave Boeing 777-300ER com a pintura alusiva à equipa nacional de suporte Lisboa e Benfica. O Boeing 777-300ER tem o registro de A6 Ecopapa Alpha, foi entregue à Emirates em 31 de agosto de 2015 e no passado mês de março recebeu a pintura com seis jogadores da equipa do Benfica. O Boeing 777-300ER é um avião de longo curso e um dos mais modernos e sofisticados aviões da aviação comercial.